Talvez vocês não saibam, mas quando eu gravo vídeos como o que foi publicado mais cedo, onde eu só ligo a câmera e começo a falar sobre os assuntos, geralmente eu falo sobre dois, três ou quatro assuntos, e na hora da edição eu escolho algumas partes e publico. E, portanto, muitas partes são jogadas fora. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma reflexão que eu fiz pra aquela gravação de mais cedo, onde eu abordo um comentário que está ficando muito frequente aqui na internet, que é o dos bolsominhos arrependidos chegando nos nossos canais e dizendo Ah, Bolsonaro, Lula, são todos farinhas do mesmo saco político, nenhum presta. Esse tipo de argumentação a gente já previa antes mesmo de Bolsonaro ser eleito, a gente sabia que quando desse ruim com Bolsonaro, e daria ruim porque não tinha como dar certo, as pessoas iam agir a exemplo de como fazem com tudo. E falar que o que deu errado foi o fato de nenhum político prestar, e não o fato de elas ignorarem que Bolsonaro tinha todos os sinais de uma pessoa que não daria conta de ser presidente de um país como o Brasil. É claro que, como eu já expliquei, é só uma reflexão preliminar que responde uma parte dos questionamentos, mas eu ainda pretendo fazer um texto mais completo, uma coisa mais bem feita, como você costuma ver no nosso canal aqui. Até lá eu deixo pra vocês esse material, peço a você que confira essa inscrição no nosso canal, se você é contra essa corja que tomou conta do poder, e principalmente dê um clique no botão do like, o botãozinho do dedo azul pra cima, pra impulsionar o nosso vídeo por todo o YouTube. Também comente aí embaixo o que você acha. Você acha que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco? Que o que está acontecendo agora acontece porque nenhum político presta nesse país, e não tem nada a ver com os avisos que a gente deu, dos sinais que Bolsonaro apresentava ainda antes da campanha? Deixa a sua opinião pra nós aí, e vamos pro vídeo então. Tem aqui muitas pessoas que chegam, inclusive, no meu canal pra falar assim, ah, Bolsonaro e Lula são farinha do mesmo saco. Não são. Não são, eu não tô defendendo Lula, eu não coloco a defesa de Lula em pauta no meu canal, justamente pra ter mérito de atacar Bolsonaro. Eu defendi aqui, muitas vezes, o processo legal. A defesa de Lula, inclusive, já falei em várias outras, quem faz são os advogados de Lula. Aqui eu defendo o que tá na Constituição. Então, veja bem, Bolsonaro e Lula não são farinha do mesmo saco. Porque ainda que você queira falar, ah, mas pra mim Lula é ladrão, Lula é ladrão, e ninguém me tira isso da cabeça. Ok, pra mim, Bolsonaro é ladrão, Bolsonaro é assassino, e ninguém me tira isso da cabeça. Essa é a minha opinião. E nesse ponto nós somos equivalentes. Você acha daí sem prova e eu acho daqui sem prova. Não é? Não. Não é. Tem muitas provas, o Ministério Público tá mostrando muitas provas de que Bolsonaro é tudo isso que eu estou suspeitando que seja. Então, há uma diferença grande entre uma pessoa que é acusada, e as provas nunca apareceram, e uma pessoa que é acusada e as provas estão aí, o processo não anda, porque ele tem poder e está usando esse poder pra influenciar na investigação, pelo menos no ritmo da investigação. Outra diferença. Vamos admitir, pro debate andar, vamos admitir hipoteticamente, que Lula foi o pior ladrão de toda a história do universo de cinco galáxias diferentes. Lula fez um excelente governo, você gosta ou não. Os números, você não precisa, você não aceita a realidade. Isso aí é problema seu pra lá. Tá? Tá cheio de evidência. O Brasil deslanchou não sei quantos por cento, o PIB chegou não sei quantos por cento, todo mundo comia carne, todo mundo ia pro cinema, todo mundo pegava avião, todo mundo abastecia o carro. Foi uma conjuntura de commodities que favoreceu? Não estou entrando nesse debate. Estou dizendo que, durante o governo Lula, tanto os indicadores numéricos, quanto os documentos, quanto o reconhecimento internacional por autoridades e outros políticos diziam que Lula fazia um governo excelente. E, pra além disso, Lula não agredia a democracia como Bolsonaro faz, não tinha essa agressão à democracia, não tinha esse ataque à inteligência das pessoas. O Lula não estudou. Não me interessa. Você não precisa ter formado em Harvard pra entender que não é assim que se governa um país. Atacando a democracia, atacando os valores das pessoas e tentando implantar na marra valores falsamente criados por uma suposta casta religiosa hipócrita nesse país. Portanto, meu amigo Bolsominion, se você insiste em querer brincar de achismo, então você pode achar que Lula é ladrão. Tá bom. A gente acha que o Bolsonaro é ladrão, miliciano, envolvido em esquema de rachadinha e envolvido em assassinatos. E se você quer brincar de olhar os números e de governo, ah, mas rouba, mas faz, Bolsonaro só é isso mesmo. Não fez um governo excelente, o Brasil tá um caos e ponto final. E os governos Lula, ainda que você queira continuar no seu achismo de que roubou, roubou, mas levou o Brasil pra um lugar economicamente onde nós não retornaríamos tão cedo. Eu endosso a questão do roubo, mas faz? Não. Eu estou apenas explicando pra você que caso você queira brincar de achismo, você perde. Caso você queira olhar pra números, você também perde. E é isso que realmente importa nessa argumentação aqui. Pare de querer comparar Bolsonaro com Lula, porque nessa comparação você só sai perdendo. É melhor você começar a perseguir os erros que o governo faz agora. É muito mais útil pra você do que você ficar nessa comparação idiota. E se você que não é bolsominho e chegou até o final desse vídeo, não se esqueça, novamente te lembro, se inscreva no canal, ative as notificações pra receber vídeo, clique no botão do curtir, no dedinho azul pra cima, e deixa um comentário pra nós. O que você acha? Bolsonaro é honesto mesmo? É o cara mesmo? Deixa aí pra nós. comenta que a gente vai ficar muito satisfeito em ler. Um abraço, até mais e tchau!